Olá, olá Eu fui gravar Começou a cota de um grilo Irmão, irmão, quem é que gosta de grilo? Eu fico grilado O mesmo banco A mesma praça Sinta-se como se você tivesse dormindo em uma floresta Então hoje o vídeo de hoje vai ser um seme aí pra você dormir bastante Eu sei que eu não tô tão frequente aqui Mas eu tô tão cansado Meu amigo, trabalhando Chego em casa às 7 horas, 6 horas Aí ainda vou pra academia de manhã Às vezes de noite eu fico Cansado, hein, eu não posso Eu tenho que ficar forte, hein Tem que ficar forte, né, pai Mas o importante é que eu tô transferindo o vídeo Eu vou tentar transferir com a regularidade maior Mas infelizmente não Se você quiser conhecer o meu curso aqui abaixo Clique no link da descrição Tá bem bacana E se você quiser dormir mesmo Clique aqui no link da descrição Tá? Tá no valor promocional Tamo junto Deixa eu perguntar Eu tava pensando que o Bob não deu minuto de pai, meu amigo Eu tenho que trabalhar mesmo Que? Meu amigo, o cara tá de boa aqui não Porque vai sobrar um dinheirinho E meu patrão, o gás acabou aqui, ó Eu não sei de boa comprar um gás, hein Tá bom Pelo menos o gás acabou bom O cara vai dar um dinheirinho E meu patrão, acabou a água aqui também, né Não, de boa, de boa, de boa Ele sobrou 50 conto Ah meu patrão, como você... 10 mil pra caminhar Aí é fogo, né Aí é bronca Aí é bronca, né Mas pra ajudar o pai a não ficar com fome Clica no... Inscreva-se aqui e verifique o sininho, por favor E deixa o seu like Então bora pra um vídeo Tô com fome Tô com fome E beleza Tô com fome Tô com fome Tô com fome véi Obrigado. 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 Valeu.